Olá, aqui é Michele. Eu vou responder hoje a uma pergunta que eu recebi muito interessante. A pessoa veio me perguntar o seguinte, eu sou profissional da saúde, eu trabalho com exercícios físicos, mas eu gostaria de saber e eu tenho uma certa resistência até, ele disse, em tratar a minha hernia de disco com musculação ou com algum tipo de exercícios físicos. E a pergunta dele eu achei muito interessante e por isso resolvi gravar esse vídeo para compartilhar com todo mundo qual é a diferença entre a prática de exercícios físicos de modo geral e os tratamentos para a hernia de disco. O que você deve procurar, o que é mais indicado para o seu caso, como a gente deve entender as diferenças entre as diversas opções, as diversas modalidades terapêuticas para o tratamento da hernia de disco ou para a conduta em relação à hernia de disco. Recentemente, eu gravei um vídeo respondendo a uma questão também de uma pessoa que me perguntou sobre a questão do repouso na hernia de disco. O repouso, quanto tempo a gente deve ficar em repouso, quanto tempo a gente deve ficar parado e a gente recebe muitas pessoas que passam vários meses meses de repouso, né? Vários meses aguardando uma resposta daquele problema, que é um problema mecânico. E esse vídeo a gente fez para exatamente orientar que o repouso deve ser o mínimo possível. Eu recomendo que a pessoa só fique realmente repouso em quadros muito agudos, onde há uma grande quantidade de inflamação na área e que ela não sinta coragem ou que o corpo esteja muito, muito, muito travado. Mesmo assim, é necessário um dia depois do outro você ir tentando, você ir desafiando o seu corpo a se movimentar. Por que isso? Por se tratar de um problema mecânico, é necessário que o corpo circule o sangue, é necessário que você tenha certos movimentos para que o corpo, então, responda ajustando essas estruturas deslocadas. Aí é que entra a principal questão da diferença que você obterá de fazer um tratamento específico para a sua hernia de disco. Recomendar que você faça atividades físicas regulares, serve para que você dê condições do seu corpo de responder melhor a qualquer iniciativa de tratamento que você tenha. E isso só cabe a você. Isso é uma rotina saudável para que você possa implementar na sua vida. Acontece que o tratamento certo, ele faz o que? É como se fosse um raio laser, onde você vai atuar especificamente naquele problema acelerando essa melhora. É isso que o tratamento deve fazer, ele deve encurtar o tempo de sofrimento que você tem em relação a esse problema. Se esse tratamento não produz essa aceleração de melhora, se você vê que isso não está acontecendo, você já está lá três meses, quatro, cinco, tem gente que passa um ano fazendo tratamentos fisioterapêuticos. É sinal de que está havendo algum problema em relação à resposta. Pode ser a falta do diagnóstico preciso do seu problema, pode ser você que talvez não esteja seguindo exatamente as orientações passadas pelo profissional ou a qualidade da metodologia que está sendo utilizada. Isso é muito importante porque um bom resultado ele depende desse tripé, ou seja, um bom diagnóstico, uma boa metodologia, a colaboração do paciente ativo e as condições do problema da pessoa, as condições do corpo da pessoa, como você está biologicamente falando, como seu corpo responde aos problemas, como ele responde aos inputs dados durante o tratamento. Então, para deixar bem claro, a atividade física, sim, ela colabora para essas condições do seu corpo, ela contribui para a sua biologia e também para a sua psicologia, porque você se sente melhor, a atividade física nos coloca numa condição mais ativa, mais pronta, para que a gente possa então ter condições de recuperação mais agilizadas, mais rápidas e o tratamento, ele atua acelerando então essa recuperação. Eu espero que você tenha gostado dessas informações, que elas tenham ajudado você a entender a situação em que o seu problema está e atuar melhor para que você tenha realmente mais liberdade de ação, que você tenha mais liberdade, mais alívio das suas dores. Eu deixo você aqui por enquanto e até o próximo vídeo. Se você gostou, compartilhe, deixe os seus amigos saberem dessas informações e deixe aqui um joinha aqui embaixo se você gostou. Um abraço e até o próximo vídeo. E aí